Bom, você aí de casa pode participar, sim, basta mandar a mensagem para este telefone que está aí em seu visor e ficar mais bonito ou ficar mais bonita. Enfim, corra, porque daqui a pouco, inclusive, né, diretor, teremos o sorteio do Harmoniza Brasil. Aqui, toda quinta-feira, a gente sorteia uma pessoa para fazer realizar aí qualquer procedimento de harmonização facial. Clínica Harmonização Brasil, participe você também. Na hora que você já estiver com o computador pronto, meu diretor, já vou acionar aqui o arconcensário, vamos saber quem será o vencedor ou vencedora desta semana. A Vilma Aparecida Dias de Oliveira Macedô. Vilma, você acaba de ganhar 500 reais em desconto da Clínica de Harmonização Brasil para fazer qualquer procedimento de harmonização facial. Daqui a pouco, a nossa produção vai entrar em contato com você para você retirar aí este voucher. Clínica de Harmonização Brasil.